Todos, um país com diminuição ou até zerar a corrupção, imaginem vocês uma carga tributária menor em tudo que a gente compra, porque a proporção da riqueza que é gerada, o Estado consome menos por conta dessa carga tributária. Imaginem vocês uma menor intervenção do Estado nas empresas, nos negócios, imaginem vocês maior liberdade para gerar empreendedorismo, emprego, renda nesse Brasil. Olha o quanto que isso é, não é o tópico, isso é importante, muitos países já o fazem, né? Menor burocracia e abertura comercial. Vou dar o exemplo, Collor de Mello uma vez falou, o carro brasileiro parece uma carroça. Foi tão importante essa fala dele que abriu o mercado comercial, começou a chegar a concorrência, o Brasil melhorou a produtividade, contratou mais pessoas, gerou mais empregos, gerou mais riqueza para esse país e gerou um produto de qualidade, que é o carro brasileiro. Hoje ninguém mais fala que o carro brasileiro é uma carroça comparando com o mundo. E o mundo já começou a fazer algo que o Brasil começou há pouco tempo. Mas essa Câmara Municipal, através da CEDED, que é a Comissão de Desburocratização e Geração de Emprego, e todos aqueles que abraçam essa causa, que nós estamos entendendo firmemente que estão todos vocês conosco, traz hoje uma lei, um projeto de lei muito importante. Eu quero apresentar aqui, ele é extenso, por isso eu fiz essa abertura, o projeto de lei de declaração dos direitos da liberdade econômica, os benefícios, classificar as atividades de baixo risco, dispensar exigências de atos públicos para liberação e funcionamento, exigência e fiscalização posterior. Começa a trabalhar, começa a gerar emprego, começa a tocar o seu negócio, depois o Estado vai intervir fazendo o primeiro ato, que é fazer a inspeção, fiscalização. Lógico, nós estamos falando de atividade de baixo risco. Ele é respaldado por aquela lei federal nova, de 2019. Muito bem. Então, vim trazer aqui, em nome da nossa comissão, um projeto de lei que dispõe sobre a declaração de direitos de liberdade econômica, no que tange a classificação de atividades de baixo risco no âmbito do município de Araxá, para efeitos das disposições contidas na Lei Federal 13.874, de 20 de setembro de 2019. É a lei da declaração de direitos de liberdade econômica. A Câmara Municipal de Araxá, por iniciativa dos vereadores Bosco Júnior, Rafael Júnior e Welton Alves Martins, com a graça de Deus, aprova e eu, prefeito, sanciono, promulgo a seguinte lei. A presente lei estabelece, no âmbito dos órgãos e entidades do município de Araxá, de competência sanitária, ambiental, fazendária, o uso e ocupação do solo, posturas, transporte, e por todos aqueles envolvidos no processo de registro, alteração, baixa e licenciamento mercantil, as condições de classificação das atividades econômicas para efeito das disposições contidas na Lei Federal 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a declaração de direitos de liberdade econômica em especial para fins da dispensa de exigência de atos públicos de liberação para operação ou funcionamento de atividade econômica. Para fins de padronização de redação, essa lei incorpora a mesma denominação para classificação de risco presente das normativas federais e nas resoluções do comitê para gestão da rede nacional para simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios CGSIM da seguinte forma. Nível de risco 1, baixo risco A, atividade considerada o risco leve, irrelevante ou inexistente, a classificação de atividades para fins do artigo 3º do parágrafo 1º, inciso 2º da Lei 13.874, cujo efeito específico e exclusivo é dispensar a necessidade de todos os atos públicos municipais de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento de um estabelecimento, não comportando vistoria para o início do exercício contínuo e irregular da atividade, estando tão somente sujeitas à fiscalização de devido enquadramento posterior, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei já mencionada antes.